Alô? Boa tarde. Boa tarde. Agora sim. A gente vai agora fazer a apresentação de uma iniciativa da Fundação da Campo Party, que é o Instituto Campo Party, que faz o Laboratório Sincludes, que este projeto de levar laboratórios bankers, laboratórios robóticos de drones, de realidade virtual para as favelas, para as situações suburbanas subdesenvolvidas, para as vilas que estão longe dos grandes centros urbanos, onde moram crianças, garotos e garotas, entre 10 e 18 anos, que nunca tendriam a possibilidade de meter mão na tecnologia. E eu vou aqui rapidamente apresentar de que se trata esse projeto, em que estádio estamos, o que estamos fazendo, o que faremos, quais são os parceiros que temos alguns, que estão aqui presentes, e depois vou chamar outros parceiros que são com os que vamos fazer, Includes, aqui em Rondônia. Rondônia e fora de Rondônia também. Então, Includes, a gente está jogando, A gente está jogando 70% do nosso talento no lixo. Segundo o IBGE, nós temos 75 milhões de garotos e garotas menores de 20 anos que moram em favelas, em áreas suburbanas muito degradadas, ou em vilas longe dos grandes centros urbanos. E esses garotos, essas garotas, essas crianças, não têm nenhuma possibilidade de meter mão em uma impressora 3D, em um drone, aprender como funciona, como programar uma paca Arduino. E nenhum país vai ser grande se nós jogamos no lixo o 70% do nosso talento. Mas é ainda mais grave. Nós só jogamos no lixo, entregamos o narcotráfico. É assim, os mais espertos que fazem viram narcotraficantes. Porque a única opção que tem para poder entrar em posse de grana, ter um carro bonito, roupa linda, arrumar uma garota bonita. A única possibilidade que tem nessa realidade é entrando no narcotráfico. Mas é ainda mais grave, Bruno. Por que é ainda mais grave? Porque os mais espertos, os que têm mais atitude, vão morrer antes dos 20 anos. porque vão matar a facção contrária ou a polícia. E o que sobra para a sociedade, para a administração pública, para a sociedade civil? Sobram os que têm menos atitude, a menina que com 14 anos é mais e depois você tem que cuidar ela e o filho. Então, uns três anos atrás, eu estava na Campos Party de São Paulo merenda, passavam o dia na parte open e voltavam à noite num ônibus para a comunidade deles, o barrio deles na periferia. e aí a gente é, Alexandre, você conheceu aquela experiência. A gente fez uma pesquisa e perguntou a eles um monte de coisa. Entre eles, eles perguntavam que achavam da Campos Party e eles responderam 83%, menino, menino, garoto, garoto, escola de ensino fundamental ou medio, 83% responderam, bacana isto dos robots, dos drones, dos simuladores, da realidade virtual, mas não é para nós, isso não é para nós. e eu, quando vi o resultado da pesquisa, digo, puta, por que não é para eles? E pedi uma pesquisa, um focus group que se chama, onde chamamos 30 meninos e meninas de escola de ensino fundamental e 30 garotos e garotas de ensino medio. E aí procurávamos entender por que eles falavam que não era para eles. E aí eu me lembro de uma menina negra, 11, 12 anos, que falou, é minha mãe que fala que não é para mim, que eu tenho que ser faxineira. Então aí a gente pensou, o problema não é a garotada, não são as crianças, são os pais. E como haviam acompanhado alguns pais, as crianças e a garotada, pedimos para eles voltar ao dia seguinte para fazer um foco com os pais. E aí a gente descobriu uma coisa, não é que a mãe que fala para a menina isso não é para você, você tem que ser faxineira, a mãe é burra. A mãe quer proteger ela da dor, da frustração, de não conseguir uma coisa que não é para ela. então, isso, quando você exclui por longos períodos de tempo faxas da sociedade, e eu falo longo período de tempo, falo de la boa, de la boa, de pai, da mãe, não falo da menina que tem 12 anos, essas pessoas renunciam para não tê-la a dor da frustração de não conseguir, porque sabem que não é para eles. Aí, comecei a pensar, começamos, um grupo de gente a pensar como podíamos modificar essa circunstância. E aí, a gente entendeu que a tecnologia podia ser uma ferramenta muito grande de inclusão social e econômica. por quê? Porque é a primeira vez na história da humanidade que os filhos e os netos se ensinham aos pais e aos avós e ninguém se ensina a eles. Ninguém. E este é um paradigma que se creva, se quebra de milhões de anos. Sempre os pais e os avós se ensinaram aos filhos e aos netos. E é a primeira vez em bilhões de anos que esse paradigma se quebra e se reverte. E quem ensina aos filhos e aos netos? Ninguém. Aprendem sozinho. Só temos que levar a oportunidade de que eles toquem a tecnologia, que aprendam os rudimentos e que sejam conscientes de que eles podem, que é para eles. Se não conseguimos essas duas, três coisas, em quatro, cinco meses mudamos a vida dessa garotada, dessas crianças, desses garotos, dessas garotas, muito rapidamente. e aí isso não... Aonde vou? Aqui? Aí. Então, a gente pensou que usando o prestígio da Campus Party e que nós temos tagueados 250 mil, porque esse é um número, 216 mil campuseros no Brasil é um número velho. Nós hoje temos 250 mil campuseros no Brasil, em todo o Brasil, que são geeks. Então, a gente pensou que através da Campus Party e de ter tagueado os geeks de todo o Brasil, podíamos criar, através do Instituto Campus Party, não sei onde é. A Campus Party está em mais de 20 países, se faz de Singapur a Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Argentina, no Brasil, fazemos 10 Campus Party no ano. Nós podíamos usar esse prestígio, essa popularidade que nós teníamos e esse conhecimento dos geeks para criar um projeto que fosse, através da Fundação Campus Party, que eu sou o presidente, podíamos fazer um projeto que se basasse em laboratórios de makers, de tecnologia, para que essa garotada aprendesse rapidamente os princípios da tecnologia. E aí, eu quero, depois nós vamos encontrar, vamos falar, agradecer a Alexandre. Alexandre é um cara que nasceu numa favela em São Paulo, a robótica mudou a sua vida, é meu amigo de 12 anos, fizemos um monte de coisas juntos, agora, semana próxima, vamos abrir dois laboratórios em Paraná com ele, e ele me dizia, Francesco, a robótica muda rapidamente a vida das crianças. E é a solução. E em base a isso que ele me falava nas campos, eu viajei, fui na Índia, fui em México, fui na África, viajei no Brasil para ver quais eram as iniciativas que haviam dado certo, que usavam a tecnologia como fundamento para incluir e para incluir não só socialmente, senão econômicamente. E aí, eu conheci em Índia um indiano que fiz dois mil laboratórios robóticos. e ele me ensinou, ele morreu agora, era já um velhinho, e ele me ensinou quais eram os fundamentos para poder que estes laboratórios tivessem sucesso. E os fundamentos são, primeiro, não se vão às escolas, as escolas são irrecuperáveis, lamento se aqui tem maestras, professores, são irrecuperáveis. As escolas são exatamente o contrário do que é um inclusive, do que é um processo de inclusão social e econômica. A escola é exatamente o oposto do que é isso. E o indiano me dizia, não cometa o erro que eu cometi, que fui nas escolas, porque eu perdi muito tempo indo nas escolas. A burocracia, os diretores da escola, a diretora que não querem mais trabalho, não querem complicação, tem horário, a escola abre e feia num determinado horário, os laboratórios incluídos não têm horário, abrem e não têm horário. Se a garotada quer ir apunetear com o robô até as três da manhã, vai e está aí até as três da manhã com o robô. A segunda coisa é que os monitores que ensinham têm que ser menores de 18, 19 anos, têm que ser geek e moradores da própria comunidade. A terceira coisa, têm que ser pagados. Não é que porque eles sabem e moram na comunidade têm que ser voluntários, não, próprio porque eles sabem e são os únicos que sabem dentro da comunidade, têm que ser pagados para fazer esse trabalho e têm que ser exigidos. A terceira coisa era que se não vamos na escola precisamos de um lugar onde fazer esse laboratório. Esses lugares são as comunidades que já existem nessas realidades e que já estão fazendo esse trabalho. Tipo, o padre que tem aí uma ONG que já faz capoeira, teatro, arte, cultura, enfim, ou uma ONG ou uma associação de moradores que já é tempo que tem contato com essa comunidade e que tem uma certa credibilidade e que já tem um espaço físico no qual instalar um laboratório. Por quê? O quinto elemento era que esse laboratório tinha que ser de altíssima qualidade. Sempre se pensa que quando se vai fazer alguma coisa para a favela, para os pobres, para tudo isso, tem que ser com uma mesa que lhe falta que lhe falta uma pata que um rico descartou e deu para uma ONG ou uma cadeira que lhe falta a roda porque o cara e o indiano me dizia tem que ser foda um laboratório, tem que ser o melhor que exista, tem que ter melhores móveis, melhores máquinas, melhores... e o sexto ponto não tinha que ser caro, tinha que ser barato. Então, a gente contata essas organizações sociais e fala para eles, se você me dá um local de 50 metros quadrados com ar condicionado me garantiza energia, limpeza e segurança, eu vou instalar um laboratório com padrão de escola privada europeia dentro da sua comunidade. Quando nós encontramos essas realidades, instalamos o laboratório, procuramos os monitores, os formamos com um sistema de ensino pensado especificamente para esse público, são três turmas de 25 alunos cada seis meses, o recorrido, o caminho de aprendizado está baseado em três coisas. A primeira, que o 30, 40% dos que frequentam o laboratório, é a dizer, os 75 alunos, que são a mitad meninas e a mitad meninos, têm que sair de aí depois de quatro, cinco meses com conhecimento suficiente como para ganhar dinheiro na própria comunidade. Não tem que ir no centro da cidade, ele tem que aprender coisas para ganhar dinheiro na própria comunidade. Eu, 15 anos, moro no Brasil, por 14 anos nunca entrei na favela, agora é um ano que entro nas favelas e o preconceito que a gente tem da favela é tremendo. É o primeiro, que não tem grana. Na favela, o 67% do consumo no Brasil é feito em favelas, em sistemas suburbanos degradados ou em vilas longe dos grandes centros urbanos. Por quê? Porque os pobres, os ricos, consumem mais caro, mas consumem menos. Os pobres consumem muito mais. O 67% do consumo desse país é feito nessa realidade, além do dinheiro que chega do narcotráfico. Portanto, a favela é um lugar onde tem grana. E o cara que tem o supermercado na favela é um cara rico. E não tem webcam para ver se lhe roubam, quem lhe rouba e como lhe roubam. Hoje, um menino, uma menina de como vocês, ou mais jovem que vocês, de 13, 12, 14 anos, aprende a conectar uma webcam à internet em 40 minutos. Uma webcam custa 50, 60, 70 reais. Ese menino vai ao supermercado e vai dizer quer que te instale 5 webcams aqui? Te vai cobrar 2 mil reais e o vai instalar em uma manhã e vai gastar 250, 300 reais. ele vai ganar 2 mil 200 reais em uma manhã mais que o narcotraficante mais que o pai que se acorda às 5 da manhã para ser pedreiro em outro puto lugar da cidade voltar cansado à noite para ganhar mil reais por mês quando tem trabalho. A menina, o menino vai ganhar 2 mil 200 reais. 200 reais. Rapidamente. Outra coisa que é importante dentro dos inclusos é que a propriedade do laboratorio vai ser da comunidade. Eles vão assinar um convenio com a Fundação Campus Party na qual eles se comprometem a respetar determinadas coisas e não controlamos e se eles não respeitam eles tiramos ao laboratorio. Mas o laboratorio é deles, não é da prefeitura, não é do Estado, não é do patrocinador que promocionou. O último ponto é que é um sistema basado no patrocinio privado. A gente não quer grana pública. A gente quer que a sociedade civil, pequenos comerciantes industriais, medianos, se interessem e se molham, como dizem na Espanha, e instalem os próprios laboratorios. A gente está, hoje, vou a ir um pouquinho mais rápido aqui. Além, a gente que tem este sistema que são dois dias de aulas por semana onde ensinamos as coisas básicas. Mas depois, a primeira aula, Rosana, que fazemos no laboratorio, não é de tecnologia. Nós perguntamos quais são os problemas que temos aqui. Imagina, nas comunidades, puta que pariu, sobram os problemas. tem gente, não tem água, tem chingugunha, lixo, segurança, e eles alencam, fazem a lista dos problemas. E aí, os monitores fazem times de trabalho, de quatro, cinco, seis alunos, para construir soluções a esses problemas. A gente não quer resolver os problemas, porque os problemas são graves e difíceis de resolver. O que a gente quer é transferir um conceito que é o seguinte, se você entra em processo de la ferramenta tecnológica, pode resolver a sua própria vida e a vida da sua própria comunidade. E, em vez de pedir bolsa-família, pesam placas arduino, webcam, coisas desse tipo para poder resolver os problemas que tem dentro da comunidade. A terceira coisa é que eu falei que o IBGE fala que são 75 milhões de jovens menores de 20 anos, 18 anos, 20 anos, que moram nessa realidade. Eu me perguntei, não tem nenhum gênio, nenhuma gênia nesses 75 milhões? Deve haver, estadisticamente, deveria ser assim. Mas quem caralho faz um teste de QI nessa garotada? Ninguém. A gente orienta os monitores que quando encontram um garoto, uma garota, uma criança que é esperta demais, nos chamam e nos pedem um teste de QI. Se a garota ou o garoto tem mais de 140 de QI, a gente fez um convênio com a UFNR, Universidade Federal de Rio Grande do Norte, que é a única universidade que tem escolas para gênios no Brasil. E é uma escola, eu conheci lá uma menina com 14 anos que é engenheira física e agora estava fazendo um máster em física quântica. Ele falava, tio, foda isso da física quântica, mas vai levar quatro meses. Um máster em física quântica normalmente leva quatro anos. uma menina em quatro meses e vai fazer o máster com 14 anos. Então, se encontramos um gênio ou uma gênia, eles adoptam esta menina, este menino e lhe dão hospedagem, comida, lhe inserem dentro deste recorrido preferencial de ensino para gênios. obviamente que isto em termos numéricos vai ser pouco eloquente porque não existe muito gênio. Mas, se recuperamos um alano, eu já estou feliz. Patrocínio privado tinha que ser de alta qualidade e tinha que ser barato. Então, a gente criou um sistema de alta qualidade e muito barato para que seja a e nos ensinamos só a parte elementar, os fundamentos da mecânica, da eletrônica, da robótica. Mas, depois, eles vão aprender sozinho porque a gente tem uma parceria, depois vai chamar aqui meu amigo Alexandre, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que nos dá 10 computadores, 8 computadores, 10, por cada laboratório para que eles aprendam através da rede, porque hoje qualquer coisa se pode aprender diretamente da rede, sem ninguém que te ensine. Então, os computadores que vai haver dentro do laboratório são para que eles possam aprender sozinho e, se tem alguma dúvida, possam perguntar aos monitores. Os laboratórios são de 50 metros quadrados, pedimos que tenha ar condicionado, que esteja em boas condições e nos garantizem limpeza, energia e água, segurança deste laboratório. Os móveis são de alto padrão, parecem de toque-stoque, não sei se você conhece, mas são de alta qualidade, são resistentes, não são merdinhas que depois de um mês se quebram, porque são de papelão, são de aço, são feitos bem, são lindos, são de cor. Isso aqui é uma foto de quando inauguramos o primeiro laboratório em Brasília. Olha as caras das meninas e dos meninos aí. Nós temos tudo o necessário que nossos parceiros para poder levar esses laboratórios são uno, Elatron, que é uma empresa que se dedica a uma startup de Piauí que estudou durante dois anos o melhor sistema para ensinar robótica, maker, nas escolas privadas. E a gente fez um acordo com eles para que eles nos forneçam os mesmos materiais de ensino, os mesmos livros. Nós damos seis livros por cada aluno que participa do Include. Seis livros muito lindos, bem feitos, de alta qualidade. Não livro de branco e preto, não, não, livro a cor, lindo. Aí eu queria pedir se a Karina anda por aí que me trouxe um livro para depois mostrar. Leme Cetique nos dá os computadores e é nosso parceiro. Alexandre, bem, vamos falar um pouco da nossa parceria aí. Alexandre é da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele é responsável por os CRC, que são os centros de reciclagem de computadores. e eu esperemos que aqui fazemos um. Aqui em Rondônia deixemos Alexandre Mesquita, Ministério de Ciência e Tecnologia, parceiro, querido, eles já nos garantiram oito mil computadores dos quais nos dão 800 esse ano, 800 esse ano, para instalar laboratório. Por favor, Alexandre. Então, Francesco, mais quantos inclusos aqui, Francesco? Em Rondônia, quantos? Dez inclusos. Pois é, pessoal, a gente coordena um projeto nacional que se chama Computadores para Inclusão. Nós temos vários CRCs no Brasil e todo aquele material não aproveitado pela sociedade, todo aquele equipamento de informática, todo o equipamento eletroeletrônico, ele vai para os CRCs ou eles viram um computador adequado para o ensino, com toda a qualidade, ou eles são reciclados e a matéria-prima volta para a economia através dos diversos componentes que tem um computador. Um computador hoje tem 17, cerca de 17 componentes quando ele é desmontado e reciclado. Esse material, ele deixa de ir para o meio ambiente e agredir o meio ambiente. Então, o nosso projeto é um projeto ambientalmente responsável e também altamente inclusivo. E é um grande prazer estar através dos nossos centros de computadores, o Centro de Recondicionamento de Computadores. Importante dizer para vocês, o Centro de Recondicionamento de Computadores, eles não são espaços estatais, eles são em parcerias com as entidades da sociedade civil. E é um grande prazer eles estarem hoje doando. Temos aí já um grande número. Esses includes, provavelmente, tem máquinas vindas dos CRCs, e muito mais está para vir, não é, Francesco? Obrigado. É um grande prazer estar com você. Eu quero que você leve um abraço para o Américo Bernardo, que é o secretário de Inclusão Digital, para o ministro de Tecnologia que sempre apoiou o projeto. Estes são os livros, são seis livros desses que são mecânica, mas temos eletrônica, temos sensores. Estes são os livros que nos damos. Ok? Se alguém que depois quer ver a qualidade, está aqui. Obrigado, Alexandre. Francesco, um abraço, parabéns para todos nós por esse projeto. Nós estamos abrindo junto com o ministério e outro parceiro, mais de 100 laboratórios, vou mostrar depois aqui, em 11 estados. Depois vou fazer os detalhes disso. E não está Rondônia ainda. A MSI, a MSI é uma empresa multinacional suíça, que é a que produce a Campo Party, a productora. E eles nos dão as camisetas para os alunos e as alunas e os panéis dos laboratórios que nós colocamos no ingresso do laboratório. E esse é outro parceiro nacional. Também temos o Zebrae. Nós fizemos uma parceria com o Zebrae, muito bacana. Com a Eloísa Menesse, a presidente do Zebrae, a gente chegou a um acordo no qual nós temos dois dias que são aulas, mas o laboratório está aberto sete dias na semana. Temos cinco dias que podemos fazer outro tipo de atividades sempre que sejam congruentes com o projeto dentro do laboratório. E aí, qual é o acordo que chegamos com o Zebrae? Que quando um menino ou uma menina tenha condições de ser empresário, o Zebrae vai adotar esse menino ou essa menina e o vai encubar para que tenha um plano de negócio, para que tenha financiação, para que tenha um planejamento financeiro, até para que tenha um capital de giro para começar a funcionar. Então, partimos na semana próxima em Pato Branco com dois laboratórios em Paraná, em parceria com o Zebrae para estudiar qual é a melhor maneira de que o Zebrae adote e encubie esse menino e essa menina. Imaginem aquele da telecâmara no supermercado, por que não pode virar uma empresa de segurança dentro da própria comunidade apadrinada por o Zebrae, financiada com um plano de negócio, com um sistema de gestão financeira, para que eles possam evoluir rapidamente como empresário. Onde deixei? Olha lá. Bom, o primeiro laboratório que abrimos foi no outubro do ano passado em Canudos. Quem sabe onde fica Canudos aqui? Que levante a mão. pouca gente, hein? Bom, Canudos é, para que vocês entendam, está o cu do mundo e depois vem Canudos. Canudos foi uma massacre onde mataram 20 mil pessoas em Canudos em mediados ou finales de 1800 e foi escondida essa história. E eu escolhi Canudos para fazer o primeiro laboratório que fizemos no Brasil porque, digo, se dá merda ninguém vai saber porque está lá. E se funciona em Canudos vai funcionar em qualquer parte do mundo e funcionou. Canudos foi uma das experiências mais lindas que a gente tive com este laboratório. Uma menina de 11, 12 anos que venia da zona rural no primeiro dia quando colocaram o drone no chão para fazer volar a menina se assustou e saiu correndo porque não sabia o que era. Cinco meses depois entregou um drone fabricado por ela na impressora 3D do laboratório. Imaginem o salto de sair assustada por a ignorância a criar esse objeto ela mesma. Mas, além disso, criaram um aparelho de ar condicionado com sucata, criaram um robô com um sensor de humildade para encontrar água no sertão e encontraram água, perforaram, tiraram o água, a água era salgada, fabricaram um desalinizador de água, desalinizaram meio litro de água, a seca vai seguir foda-los por o resto de suas vidas ou não, porque eles agora entenderam qual é o mecanismo para poder encontrar água. Não sei se vocês sabem, mas o sertão baiano tem uma máfia de carros-pipa, de toda uma coisa através do água que é uma coisa tremendamente denigrante. Então, encontrar soluções através do água é muito importante para essa comunidade. A outra coisa que fizeram, fizeram uma coisa muito simples, um vaso com uma planta, um sensor de humildade, uma placa arduino, em uma bomba. O sensor de humildade, quando sentia que a planta precisava água, ativava a placa arduino, a placa arduino mandava o comando à bomba, a bomba irrigava, banhava a planta por gotejamento. Canudos é uma cidade de 16 mil habitantes com uma barragem, um rio pequeno e o único recurso hídrico que tem é esta barragem que tem, que, em época de seca, obviamente, se abaixa. E é o único recurso hídrico que tem a cidade e que tem uma série de produtores agropecuários que tem plantação de bananeira, de manga, de fruta aí em torno a esse lago. E eles molhavam as plantações de banana, de fruta de uma maneira através de um cano por alagamento, é assim, uma bomba com um cano grosso, mandava água para esta água. E aí, um produtor de fruta, de banana, perguntou para um menino, vocês são capazes de fazer isso na minha plantação de banana? E aí, em parceria com a UNEB e a Universidade de Bahia, eles fizeram o projeto e agora estão instalando este sistema de irrigação por gotejamento, por gotejamento que utiliza o 97% menos de água que se vê por alagamento. E os meninos já estão constituindo uma empresa para que todos os produtores de aí, em torno a la barragem, utilicen o sistema de irrigação e poder usar, depois fazer manutenção desse sistema e demais. Hoje, a gente lançou este laboratorio depois da experiência de canudo que foi em outubro do ano passado. Nós abrimos o laboratorio o 5 de outubro quando se cumplieron os 120 anos da masacre de canudo. Depois da essa experiência, a gente abriu laboratorios em Brasília, depois vamos ver algum vídeo aí. Abrimos laboratorios, estamos em curso, lançamos na Campus Party em março de São Paulo a iniciativa, e hoje temos quase 100 ou mais, porque agora se incorporam os de Rondônia, temos mais de 100 laboratórios instalando em 11 estados, desde Piauí a Paraná, desde Bahia a Rondônia, desde Rio Grande do Norte a BH, de Rio de Janeiro a São Paulo, enfim, agora eu, depois de aqui, vou aí para Rio Grande do Sul, lá temos um projeto de abrir 23 laboratorios em Porto Alegre, que eram os telecentros que agora estão sucateados e que vamos a convertir em laboratorios incluídos. E a gente quer ir além, nós queremos chegar a 10 mil laboratórios em dois anos e meio, e nós vamos conseguir, minha mulher, quando eu falei de 10 mil laboratórios, falou, por que você fala 10 mil? Fale 100, que já são tantos, falei, puta que pariu, vou fazer 10 mil e um, para te demonstrar que se pode fazer 10 mil, e vamos fazer 10 mil e um laboratórios, porque se pode fazer. O primeiro ano, você pensa em que a gente leva internet de graça por dois anos, todos os móveis, computadores, impressora 3D, todo o necessário, drone, realidade virtual, todo o robô, todo o necessário, toda a ferramenta de um laboratório maker, pagamos os monitores durante dois anos e eu cheguei a uma parceria com duas entidades, uma que são os que precisam sair para entrevista ao vivo, não, desse outro dia. Então, a gente fez uma parceria com Correios e com um clúster de indústria eletrônica em Pato Branco, com o Alexandre, que foi outro, que depois vou chamar aqui para contar a história de Pato Branco. Pato Branco tem um clúster de seis indústrias que fabricam componentes eletrônicos, placas para terceiros e eles têm descartes muito grandes durante o período de fabricação, mas esses descartes são perfeitamente utilizáveis em um laboratório de robótica. Então, o Alexandre vai ir todos os meses lá e vai selecionar material e Correios através do SEDEX vai mandar um SEDEX todos os meses com material de consumo para esses laboratórios. Então, nós garantimos, ademais, mensilmente, durante dois anos, o material de consumo, é a dizer, material de solda, placas, lâmpadas LED, tudo o que necessite esse laboratório durante todos os meses vai chegar um SEDEX de grasa para cada laboratório para que possam continuar a fabricar coisas. vamos lá. Agora eu vou chamar a Alexandre porque semana próxima de aqui vou para primeiro a Pato Branco. Vamos abrir os dois primeiros laboratórios. Vem, vem. O vídeo. Passe o vídeo de Brasília, por favor, é largo, que dura um minuto e meio, é largo. longo. Esse foi o primeiro laboratório que abrimos em Brasília. Agora vamos abrir outros 15 em Brasília. Son. Más, más. essa impressora 3D. Essa impressora 3D. foi o mês passado. Brasília. Brasília. ele falou, ele falou, ele falou, Francesco, o primeiro include vai ser feito para o Sebrae aqui em Rondônia, eu vou bancar. Ele colocou o dinheiro para que vocês entendam, por dois anos, costa 110 mil reais bancar. o salário do menino, o salário dos monitores, dos supervisores, comprar todos os móveis, comprar todos os materiais. E essa foi a minha primeira vítima em Rondônia. Primeira vítima. Primeira vítima. A primeira, a segunda e a terceira. Não, não, tem mais, tem mais. Depois vamos ver que tem mais. Vamos lá. Mas ele falou, Sebrae vai fazer o primeiro laboratório em Rondônia. Ainda não sabemos onde vamos fazer. Vamos encontrar. Mas vamos fazer acontecer. Hoje aqui, porque isso você tem que fazer assim, para que depois cumprem. Aqui tem um término de compromisso que você se compromete a fazer em um laboratório. Antes vou assinar eu. Este é o de Sebrae. Deixa eu ver se... Eu não vou pôr meu óculos, porque assim eu não leio. E aí vocês são testemunhas de que eu não li. Ok? Aqui, primeiro vou assinar eu. São duas cópias. Depois vou assinar você. Olha que está aqui a mídia, está no fotógrafo. São três cópias. Vai ser eu. Ok. Agora toca a você. Com Sebrae, estamos abrindo também em Natal. Outro laboratório lá, na prefeitura de Paraminim, estamos abrindo em um bairro muito pobre, laboratórios lá, dois laboratórios. Eu quero te agradecer imensamente e vamos fazer acontecer o primeiro laboratório de Rondônia com o Sebrae aqui. Rondônia merece os empreendedores e os jovens aqui merecem. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado. Agora sim, vou chamar Alexandre. Alexandre é o cara que nasceu na favela. A robótica mudou a sua vida. Depois ele foi a morar em Pato Branco. Ele é o nosso colaborador aqui na Campo Party. Faz uma coisa maravilhosa que se chama Oficina de Chão que faz coisas lindas. Em Brasília, para que vocês pensem no que ele faz, fizeram uma impressora braille para cegos na oficina que ele administra aqui dentro da Campos. E com ele, ele foi um dos inspiradores de Incluge. E ele vai ser o supervisor dos dois primeiros laboratórios de Paraná que abrimos semana próxima. Vamos lá, eu vou estar lá, para abrir os dois primeiros laboratórios. Ele fez a seleção dos meninos, das meninas, das crianças, dos monitores, fiz a formação dos monitores e agora temos previsto mais laboratórios lá. Com certeza. Temos lá. Com certeza. Lá temos a possibilidade de abrir seis mais, me falaram. Ótimo, ótimo. E para falar de Incluge aqui, eu gostaria de primeiro agradecer ao Francesco, porque assim, o Incluge, ele é um braço da Campus Party dentro da comunidade. Por que eu falo isso? Porque foi dentro da Campus Party que a minha vida mudou muito. Anterior à Campus Party, eu só era um maluco que gostava de tecnologia, que tinha minhas dificuldades, as situações, minha história, mas dentro da Campus Party eu pude mostrar isso. e o Incluge é isso, é levar para a comunidade a oportunidade para que aquela pessoa da comunidade mostre o talento que ela tem. E o Incluge, ele tem um peso muito grande e não é só o conteúdo que vai ser passado ali, mas uma coisa que é passada dentro do Incluge e que vai ser passado para todos que participarem desses laboratórios, que eu acho que é fantástico, é uma coisa chamada esperança, porque você vai dizer para aquela criança que você acredita nela, que ela pode mudar o futuro dela independente da realidade que ela vive, da situação que ela está, mas que ela pode olhar para o futuro dela e ter esperança de que o futuro vai ser melhor. E o Incluge é isso, o Incluge é mudar a vida das pessoas a partir da coisa fundamental que é compartilhar conhecimento, que é compartilhar, ensinar, criar o conceito de comunidade, se fazer as coisas juntas e não em uma competição e mudar o mundo e começar mudando pela própria comunidade. Esse cara é foda, ele é muito querido, ele foi inspirador, agora é realizador e eu te quero muito, você sabe disso. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Eu quero chamar agora aqui a Rafael Calou, que é o representante da Organização do Estado Ibero-Americano no Brasil, a OEA, o EI, como chamam aqui, porque quando eu contei para o Rafael, o projeto Incluge, ele se empolgou. E quero que você conte, Rafael, o que vamos fazer junto nos próximos meses com a OEA aqui no Brasil? Então, eu encontrei com o Francisco há algumas semanas atrás lá em Brasília, ele me apresentou o projeto e de antemão a gente se, teve uma surpresa boa, uma surpresa muito positiva por meio de um projeto que em alguma medida ele é disruptivo, ele leva uma realidade nova para regiões que não teriam acesso a esse tipo de recurso, é um projeto de baixo custo e de grande efetividade. hoje eu anunciei aqui para o Francesco meio de surpresa, mas a gente deve garantir três laboratórios, a gente ainda vai decidir os locais específicos, mas é um aporte que a OEA faz e faz acreditando que esse projeto pode ter um retorno muito positivo e que pode trazer uma nova realidade para locais em que esse tipo de recurso ainda é muito distante e indisponível. Então, como parte da missão da gente no Brasil, a gente entende que esse tipo de projeto merece todo apoio. eu te quero agradecer, Rafael, porque essas instituições que são burocráticas, que são complicadas, se você não encontra cara que gostem do projeto e possam fazer acontecer, as coisas nunca aconteceram, eu te quero agradecer porque eu contei para ele o projeto em Brasília um mês. Um mês atrás, ele chegou hoje aqui convidado para participar do fórum da Amazônia Sustentável e quando ele chegou, falou, Francesco, tenho uma boa notícia para você, vamos fazer três laboratórios e provavelmente em límites, em fronteira com outros países de América Latina e eu fiquei muito feliz. Te agradeço muito, Rafael, porque eu não pedi para ele e ele chegou aqui com o presente. Obrigadíssimo. Tchau. Ricardo está aqui? Ricardo Fávaro? Não chegou. Bom, também tive, por parte da Federação de Indústria e do governo do estado de Rondônia que vamos fazer seis laboratórios, seja em Porto Velho que em cidades do interior e nos bairros pobres de Rondônia. Eu esperava aqui hoje o secretário, mas como vocês sabem, os políticos chegam tarde e mal sempre. Enfim, isto é um pouco incluído. Eu, o que quero transmitir para vocês, eu vejo que aqui está a Rosana, que é uma pessoa influente aqui, tem mais gente aqui importante, que não quero nominar um por um, mas eu preciso da ajuda de vocês para que minha mulher não tenha razão, que ela não pense que 10 mil são demais, porque claro que para mim sozinho 10 mil vai ser impossível. Eu sei que não vou conseguir sozinho. Eu preciso que se vocês gostaram disto, lá, na parte open tem um stand com personal lá que podem contar em detalhe como se faz um laboratório incluído. E você se trata só de falar com um cara que tenha um pouco de grana e que queira fazer uma ação que é garantida na qualidade e no sucesso porque está a campus party, porque tecnologia, porque as coisas são feitas bem. Então, isso é isso, gente. Temos um vídeo aí de 30 segundos para fechar dos laboratórios. Eu agradeço a atenção e vamos fazer muitos incluídos para mudar esse puto país. Obrigado. Tchau.